Meus pais sempre foram muito reservados comigo, sempre me prenderam, dialogavam comigo, me explicavam os perigos da vida, dos relacionamentos, de ficantes. Então eu fiz 18 anos de idade e nunca tinha me relacionado, namorado, nem nada do tipo. Mas sinceramente, com 18 anos de idade, é uma idade em que a gente acredita que tem liberdade o suficiente de começar a fazer coisas que a gente nunca fez na vida. Até porque todas as minhas amigas viviam contando experiências de ficou, de beijou, de perdeu a virgindade, coisas do tipo. E eu achava aquilo sensacional e eu esperava com que isso acontecesse comigo, mas eu nunca pensei que isso deveria ser algo especial, com alguém especial. Eu sempre pensei que eu gostaria de fazer por mim mesma, né? Eu acreditava que eu era madura o suficiente pra que isso fosse bom pra mim e não pro outro apenas. Enfim, acabou que quando eu fiz 18 anos de idade, eu pensei comigo, agora, agora eu vou, né? Agora eu faço coisas que eu nunca fiz na minha vida. Fui lá e decidi baixar um aplicativo de relacionamentos no meu telefone pra começar a conversar com homens e tal. Porque eu até tinha alguns garotos do ensino médio que me seguiam, mas eu não queria que fosse ninguém conhecido. Eu não queria que, tipo, que rolasse fofoca ou conversa com o meu nome. Então eu fui pro aplicativo. Lá estou eu conversando e mete com um, dá mete com o outro, ia ir ler a bio e eu estava me divertindo. Porque pra mim, mexer em aplicativo era uma diversão. Até que chegou um rapaz, assim, uns 6 anos mais velho do que eu. Um gato, inteligente, já formado, morava sozinho. Nossa, batei mão pra papo. Inclusive, eu inventei, tipo, eu fiz uma fanfic pra ele de que eu era uma pessoa que eu não era. Eu omiti o meu trabalho, o meu curso. Só a minha idade que não. Eu deixei os 18, mas eu coloquei eu como se fosse, tipo, prodígio, sabe? Uma menina muito inteligente que terminei o curso com 16 anos e já comecei a faculdade direto. Enfim, queria me sentir adulta, queria me sentir bem e tava rindo pra caramba disso. Ele virou pra mim e me chamou pra jantar. E eu pensei comigo, bom, dá pra eu mentir pra minha mãe. Ela já é dos 18 anos, ela já tá confiando bastante em mim. Eu falo que eu vou dormir na casa da fulana, que é uma amiga que eu sempre, a gente tava sempre juntas. E dava certo. Falei, ok, então vamos. Mas não dava pra ele me buscar na porta da minha casa. Então, eu inventei que eu tinha um compromisso em um outro lugar e que ele poderia me buscar nesse lugar. Aí lá fui eu, né? Falei pra minha mãe, que é pra casa da minha amiga. Me arrumei, falei pra ela que a gente ia sair pra comer, nós duas, e conversar e tal. Olha o que eu menti pra minha mãe. Eu falei que a gente ia comemorar o aniversário dos pais dessa minha amiga. E minha mãe, beleza, pode ir, né? Tranquilo. Fui. Fui pra porta do local, aonde eu pedi pra ele me buscar. E aí ele me buscou. Só que quando chegou dentro do carro, ele meio que veio perguntando, assim, o que eu gostava de comer e tal. Pra onde que eu queria ir. E aí ele meio que deu uma indireta do tipo assim. Ah, por mim a gente passa a parte da janta e vai logo pra sobremesa. E eu, na intenção de ser muito mulher e muito adulta, falei, eu prefiro assim. Em vez de falar, não, vamos se conhecer mais e tal. Enfim, fomos pra um motel. Chegamos lá no motel. E aí começou aquele beijo pra cá, beijo pra lá. E detalhe, eu até já tinha beijado alguns garotos. Mas eu confesso que não do jeito que foi lá. E aí a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando. E ele foi tirando a minha roupa e eu simplesmente não tive reação nenhuma. E ele foi fazendo. E ele fez como se eu fosse muito experiente. Porque, assim, o papel que eu preguei pra ele era de uma mulher muito experiente. Então, como que eu ia chegar na hora e falar, não, eu sou virgem. Vai devagar. Eu não conseguia desmentir a minha mentira. Eu não conseguia colocar uma pausa naquilo ali, sabe? Então, ele foi com tudo. Ele foi com tudo. A sorte é que eu ainda pedi pra ele colocar o preservativo. Porque ele nem queria colocar. E aí, ele colocou e tudo. Mas ele ficava falando que era melhor sempre. Porque queria me sentir, balalá, belelê. Enfim, uma confusão mental. Acabamos ficando, tendo o que tinha que ter. Posição de cá, posição de lá. Faz isso, faz aquilo. Tomamos um banho. E ele me levou embora pra casa. E eu pedi pra ele, pra ele não me deixar na porta da minha casa e tals, né? Ele, mas por quê? E aí, eu pensando, por quê? Como que eu vou agora, né? Inventar uma mentira. Eu já estava tão mal psicologicamente, confusa do que eu tava fazendo. Por que que eu tava fazendo isso? Qual que era a intenção que eu tinha? Olha onde eu me coloquei. A minha cabeça tava tão turbilhão que eu já não conseguia mais inventar uma desculpa ou mentira. Eu só falei, não, não, só não me coloca. Porque eu não gosto que os vizinhos conversem. Eu prefiro que você me deixe aqui. Ele falou, tá bom. Ele me deixou na esquina da minha casa. Eu esperei o carro dele desaparecer e fui embora pra minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, que eu sentei, que eu parei pra prestar atenção no que eu tinha feito. Eu me questionei e ainda me questiono tanto do porquê que eu fiz isso. Por que que eu menti pra mim mesma? Por que que eu deixei uma brincadeira me levar pra um local como esse? Por que que uma brincadeira partiu pra uma coisa tão séria? Como que eu perdi o controle da situação desse jeito? Como que eu pensei que eu tinha maturidade o suficiente pra conseguir lidar com isso, sabe? E eu comecei a pensar, cara, se eu que tenho 18 anos sempre fui a menina que tive um pai e uma mãe presente, que me protegiam, que conversavam comigo, que me explicavam os perigos da vida, que sempre falaram pra mim pra eu não fazer. Eu vou lá e cometa a burrada de fazer. Imagina uma menina que não tem pai e que não tem mãe, que passa por isso pelos próprios pais dentro de casa, com primo, com família, sabe? Que não sabe... A mentalidade dessa pessoa, se eu que tinha toda a base estrutural, familiar, se eu que tinha tudo, que sempre fui tão inteligente, sempre fui tão sábia, como eu tinha uma burrada dessa, sabe? Eu fiquei tão abalada, tão abalada. E detalhe, esse cara nunca mais falou comigo. E eu nunca mais falei com ele. Nunca mais tivemos contato. Eu não sei nem se o nome dele realmente é o nome dele. Ele não deve nem saber que ele que tirou minha virgindade. Ele não deve nem saber o impacto que ele me causou, o que ele me proporcionou, sabe? Eu não sei o que ele sentiu comigo, se foi bom, se não foi. Eu não dialoguei com ele sobre isso. E depois eu comecei a me questionar. Será que é porque eu pedi que... Não, eu quero ser com alguém estranho, com alguém diferente. Realmente, vem alguém estranho, alguém diferente, que eu não tive oportunidade nem de conhecer? São tantas perguntas, tantas coisas que batem dentro da minha cabeça que eu fico me questionando por que eu fiz isso. E hoje eu compartilho porque muitas de nós, muitas das vezes, deixamos o nosso corpo falar pela gente, a nossa vontade, né? E eu falo pra vocês tomarem cuidado. Às vezes a gente pode até ter um pai e uma mãe que dialoga com a gente, que protege, que fala, mas a gente vai lá comer a tia burrada, sabe? Quer ser uma pessoa que você não é. Então, eu pensava que eu ia respeitar o meu corpo, que eu ia respeitar os meus limites, que eu ia sentir prazer, e eu mesma me embananei, me perdi dentro da minha própria versão. Porque eu criei uma mentira. E eu fui viver essa mentira, e essa mentira me levou a um lugar que me machucou no final, me machucou no lado emocional. Porque no físico, foi... Só não foi bom, porque eu não estava em paz comigo mesma. Porque eu estava vivendo uma mentira, sabe? Então, antes eu tivesse falado a verdade o tempo inteiro, deixado muito claro, falado pra ele, Ah, é o seguinte, tenho 18 anos, eu ainda sou virgem, vim nesse aplicativo com a minha intenção de conhecer um cara e viver uma primeira experiência. E eu quero que seja alguém diferente. Então, se a gente pudesse sair, conversar, e eu achar que realmente vale a pena, a gente vai pro final, sabe? Eu poderia ter usado essa narrativa, que é a narrativa verdadeira, é a narrativa que me pertence, mas não, eu preferi criar uma mentira. Então, tome cuidado com as mentiras que vocês inventam e que vocês mesmos acreditam. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Vocês podem me mandar a história de vocês no stories, canal, dia de paulo, arroba de e-mail.com e segue nas outras redes sociais. E olha só, pra você, garota, que passou por isso, muito interessante, muito importante ter me mandado a sua história, exatamente porque é um ponto muito importante saber que você tinha essa estrutura familiar, um pai e uma mãe que dialogava e mesmo assim, você se embananou dentro da sua própria mentira e acabou te levando num lugar que você não gostaria. Gente, a verdade, a verdade, ela traz leveza, ela traz paz, ela traz conforto, então é muito melhor pra você ser verdadeira consigo mesmo, pra você ser leal consigo mesma. Porque quando você mente de você para o próximo, é como se você estivesse construindo uma outra pessoa que não é você e você vai estar vivendo uma realidade que não é sua. E é óbvio que isso pode ter um final muito ruim também. Então, vamos usar essa história como exemplo pra gente poder estar sempre usando a nossa lealdade a favor da gente mesmo. Muito obrigada por ter me enviado essa história. E é isso, deixa um comentário pra ela, um comentário de conforto, de aconchego, se vocês já passaram por isso também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.